finalmente consegui arrumar aqui meu cantinho das ferramentas agora deu até gosto de voltar a mexer em bicicleta estava toda uma zona aqui continua uma zona né porque são as peças da minha bike que eu estou mexendo inclusive já finalizando né só falta acabar de limpar aqui o câmbio gx a mola estava bem bem suja então acabando de limpar esse câmbio aqui praticamente finalizou é pé de vela tudo limpinho aqui são as engrenagens do cubo dt né trocinho caro isso aqui por minha sorte os meus ainda estavam bons aí chegou hoje o guia de corrente da x-time eu só tive que abrir um pouquinho a parte de cima né porque o canal dele ela tem esse vãozinho aqui que encaixa ele vai ficar assim só prender ali com os parafusos aqui é a regulagem da altura né dependendo o tamanho da coroa fica top e também chegou a gancheira nova o achei interessante que por exemplo se você se você comparar aqui ó isso aqui é a gancheira que eu tirei da bike né não sei se era original ainda provavelmente seja mas o lado de cá um pouco mais fino que o lado de lá esse aqui não é bem grosso também não dá pra ver que ela é um pouquinho mais reforçada né e essa aqui ela tava como podem ver aqui ó já tava trincando né então tava empenando com muita facilidade mas o bom que ainda dá pra usar como reserva né se por acaso aquela ali eu ia quebrar na rua dá pra colocar essa aqui e voltar pra casa de repente até se tiver numa prova terminar a prova né aqui as roldanas a de cima já estão bem ruimzinha mas também por sorte eu tenho uma dessa guardada ali na caixa e essa aqui ainda dá pra usar só lubrificar os rolamentos e foi a left aparentemente está top tá bem macia travando igual uma pedra e o que eu acho impressionante nessa bicicleta cara que só tive só rolamento um rolamento bom da caixa direção que tava ruim e de resto nenhum está esse da central ainda tá bonzinho só o lado de cá que tava agarrando um pouquinho mas só precisou lubrificar e voltou a ficar perfeito os rolamentos dos cubos todos bons ainda nenhum agarrando nenhum com folga então assim de todas as baixas que eu tive essa aqui foi a bicicleta assim que menos tive que trocar rolamentos né então vou prender aqui a a gancheira nova e aos pouquinhos vou mostrando a bike aí pra vocês beleza deixa o like aí pô se inscreve no canal dá uma ajuda valeu fui comecei me me vai m